Ele não é tudo, mas ele gosta de ouvir todas as coisas do nosso coração também. Ele está ouvindo, ele fica feliz em ouvir se a gente orar sobre algo que a gente quer colocar, os nossos vícios, as nossas dificuldades, se a gente coloca na frente dele, ele fica bem feliz de ouvir. É a minha primeira experiência falando inglês, então é um pouco difícil para mim. Eu não sei se estou conseguindo me expressar, mas estou tentando. Eu perguntei a Maharaj. Maharaj disse, nós somos afortunados se estrada, fé, surgir no nosso coração. Porque é muito difícil conseguir isso. O que é estrada? Fé. Vishwas, fé. Quando a gente tem fé em Hariguru, em Vaishnavas e nos devotos também, é por isso que é tão difícil ter essa fé firme. Mas, existe uma coisa, Nishtha, você sabe o que é isso? Todo mundo sabe o que é isso, Nishtha Pagpao. Eu não entendi. Se a gente acreditar... Ah, Nishtha Pagpao, quando é um voto de firmeza. Tudo que a gente quiser, que seja relacionado a Rada, Krishna, Guru e Vaishnavas, se a gente acreditar com firmeza em Hariguru e Vaishnavas, os devotos, apenas assim a gente vai ser capaz de acreditar realmente nas palavras de Hariguru e Vaishnavas. O Maharaja disse para a gente cantar os santos nomes dessa maneira e abandonar o restante. Mas, às vezes, a gente não quer isso. Se os Vaishnavas dizem algo, Deus, que Deus vai te fazer feliz, isso realmente vai acontecer. Ou seja, milenguei. Eu não quero dizer nada mais, mas, por último, ou pelo menos eu quero dizer que devemos acreditar em Guru e Vaishnavas, nas palavras deles, em tudo que eles disserem. E o que eles disserem, a gente vai conseguir. No seu primeiro estágio de estrada, fé. Fazer ou morrer, é o que a Gurudeva sempre fala. Se você tem um mínimo, um mínimo de fazer ou morrer, se você não tem essa firmeza de fazer ou morrer, as coisas não funcionam. Mas, se você tem fé, isso vai acontecer. Então, para mim, estrada é fazer ou morrer. O que a Kivashnava faz, fale, ou o Gurudeva fale, a gente tem que fazer. Isso é fé. É por isso que eu estava perguntando sobre isso. Porque é uma jornada muito linda, desde estrada até prema. Algumas pessoas pensam que a gente não é afortunado, que a gente tem um monte de anata, coisas indesejáveis, que a gente não consegue fazer nada, que a gente vai... que a gente vai continuar... que a gente só vai conseguir prema depois de morrer. Mas não, a gente só tem uma vida. A gente ficou sabendo sobre Bhakti, sobre devoção, Krishna Bhakti, Primo Bhakti. Então, por que a gente vai perder essa oportunidade, dessa vida? Por que a gente vai perder isso? Se a gente fizer 100% de esforço nessa oportunidade, nessa jornada, nesse nascimento, nós seremos capazes de obter prema. Mas se você não coloca 100% de esforço nesse nascimento, o que você está esperando do próximo? Da mesma forma, esse não é o nosso primeiro nascimento. Nós nascemos muitas e muitas, muitas vezes. Milhares de nascimentos. A gente está me ouvindo direito? Todo mundo está sempre. Então, quando a gente ouve sobre Hariguru e Vaishnavas, a gente fica sabendo quem é Aradha Krishna, quem é prema. Estamos falando sobre Manjuribhava. A gente está falando sobre assuntos tão elevados, sobre Hariguru e Vaishnavas, Radharani. Então, o que nós entendemos sobre esse voto Mantri? Ele diz que muitas coisas estão nos seus corações. Eu não consigo nem expressar os meus sentimentos em palavras. Maharaji diz, existe esse fluxo de Bhakti maravilhoso em seus corações e eles querem nos dar. A única coisa que precisamos fazer é dar os nossos corações a eles e ter fé. E aí, seremos capazes de crescer em todas as condições. Anartha Nivirti, a gente não consegue fazer isso sozinha, porque a gente fez um monte de ofensas a prato. Quando a gente pensa nas aparadas, a gente só se concentra nelas, nas ofensas. Então, a gente não tem essa capacidade. Porque uma luz é suficiente para dissipar toda a escuridão. Então, a gente tem um monte de Anartha que nos condiciona. Mas nós temos que nos concentrar apenas em Harikata, Harinam, em coisas positivas. Para que criemos boas impressões no nosso coração. Se você ficar pensando no Anartha, claro que você tem que pensar no Anartha. Mas não ficar só pensando nos Anartha, nas coisas ruins. Porque se você pensar em coisas negativas, vocês acham, ah, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Não! Pensa naquilo que você consegue fazer para que você possa avançar. Depois de Anartha Nivirti vem Nista, depois Ruth. Tem um monte de coisas. Nista, Ruth. Quando a gente estiver bem perto dos sentimentos gerados em Krishna. Pelo menos você vai sentir. Qualquer lila que seja acontecendo, um passatempo. Quando a gente pensa. Quando a gente ouve o Harikata, as palavras sobre Deus. Ou qualquer lila. Às vezes a gente pensa. Ah, eu queria estar. Por exemplo, quando a gente vê um filme que a gente gosta. A gente pensa. Ah, eu queria entrar nesse filme. Não é verdade que a gente decora, às vezes, a parte dos filmes que a gente gosta. Mas, nas lilas de Krishna, a gente vai ser parte delas também. E como? Ao ouvir Harikata e cantar e fazer serviço a Guri Vaisnavas. Aí a gente vai ser capaz de obter isso. Alcançar esse estado. Poderíamos ser parte das lilas de Rada e Krishna. E do serviço a eles. É por isso que essa misericórdia vem ao nosso coração. Para que possamos pensar sobre as lilas. Pensar sobre as coisas que Deus faz. É por isso que a gente está andando aqui. E ir indo a cada lugar em que as lilas aconteceram. Lila Stalin. É por isso que a gente vai lá. Para que a gente possa ouvir o que aconteceu. E para que a gente possa, então, emergí-los no nosso coração. E aí, quando você vai cantar um mantra, você pensa na lila. E aí, isso precisa fazer parte da sua rotina. E quando você... Isso vai criando o utkanta, que é o entusiasmo no seu coração. E aí você vai atingir a meta. O que quer que Maharaj que nos queira nos dá, a gente vai conseguir. Então, fazer ou morrer. Você só pode obter dessa maneira. Fazer ou morrer. Se você fica... Você tem que pensar nisso. Mas não fica aplicando a sua mente. Não, não. O mundo já é suficiente para você aplicar a sua mente. Não precisa ficar aplicando a sua mente. Harigura e Vajinavas não precisam da sua mente. Você não precisa ficar pensando no que eles falam. O que quer que eles falem, a gente tem que só fazer. Só seguir. É isso. Harigura e Vajinavas. O nome dela que eu tenho. Isso aí, Didi. Muito legal, né? Uma gracinha. Didi, esse é o meu número do Brasil, tá? Aí, meu WhatsApp é esse. E aí, o da Índia, eu vou pegar depois. Porque aqui eu não sei de conta, tá bom? Mas é para ligar para o meu celular. É, mas é melhor tudo para o da Índia. É mais garantido. Eu vou desligar o rádio só para economizar a bateria, daí quando ele começar a falar, eu ligo de novo, tá? É, mas é melhor. E aí, o que é? Imbéi. Tchau.